O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Amis Brasil, nego, só quer surfar nos meus rios, nego Eu tô me sentindo bius, nego, o que é que tem na minha fã? Três, a gente vai gritar respeita a batalha pra eles, ó Um, dois, três, respeita a batalha! Um, dois, três, respeita a batalha! Um, dois, três, respeita a batalha, o último faz um minuto Beleza? Não, é, 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 o telefone, né mano? Calma aí, é de novo Minho, não fecha a câmera aqui não, cachorro, tá bom? Aê, boa noite pra geral, família Silêncio! Boa noite! Uou, 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 uou Aê, nós chamamos no zap, vai também no responde, o que vocês querem ver? Sangue! A câmera chamou no zap, vai também no responde, o que vocês querem ver? Sangue! Ó, pode pá! Ei! Ah, 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 ah! Vou bater no Yonggi, que pra mim é um idiota Nem com essa lupa de mosquito cê vai representar o Sabota Então, cê pode ficar quieto E agora mano vai morrer o seu inseto Esse daqui é um vulgão, não procedeu no camóio Eu vou ter que bater no cover do Everson Zóio Maluco, ela bate, é no instrumental Everson Zóio no seu dente, vai fazer um canal É isso, se você se atrapalha na batalha É canal mano, mas aqui eu não fecho com o canalha Então cê tá ligado mano, aqui a conquista Vou dar supo o sinhelo e é fogo nos racista Mano, primeiramente que eu nem gosto de você Mas tá ligado mano, eu mantenho meu profeta Quer falar da lupa do cara meu mano? Deixa eu te falar O filho tá ali meu mano, eu tô aqui pra te matar Tá falando do Everson Zóio Mas tá ligado mano, no freestyle é que eu vou matar você Sabe por que eu rio, sou tralha? É canal meu mano, é o canal, é das batalhas Pegou a referência e eu te mato Porque cê tá ligado, oi Yonge e eu te mato No Dessato, cê é fraco, não tem rimar, não tem flow Cê tá ligado no freestyle é que eu te dou o show Cê falou de sabota, cê pega insome Fazendo love song, eu honro a maior dor de um homem Aê, cê não entendeu, cê vai passar veneno É Zóio eu te ganho, que o bagulho é doido mesmo Aê, cê tá ligado mano, só aqui noi mula Você entra e declina, sou maestro do canão Sabotando raciocínios, aê Cê não entendeu, paraquina Eu vou te ganhar mu-ha-ha-ha Você terá a cocaína Eu vou falar na trilha, mas eu te lembro também meu mano, até o Bezerra da Silva Sem treta, já viu aquela música, pra cocaína geladeira Pegar a referência inteligência Porque cê tá ligado meu mano, que eu mantenha consciência Falou de Lula, deixa eu te falar Eu vim da terra, juiz de fora meu mano, que eu vou gastar Nós matamos o Bolsonaro, eu vou falar na trilha Porque cê tá ligado, eu rimo aqui a todo dia Sabe por que? Na literatura Lá, demos a facada do Bolsonaro, carrega a faca na cintura Só de cê é um pão no cu, não me encara Que adianta zóio de Tandeira, sem a visão de Dandara Maluco, a briga isso é ruim E a bolo no fri, já vai causar seu fim Cê é de juiz de fora, isso que eu fico puto Primeiro mineiro que não dá bem no viaduto Maluco, você vai perder pra mim Sabe que no cristalim, mano, você é ruim É fácil falar de Bezerra da Silva, ideia maluca Os dois vai perder chapada, a fumaça subiu pra cuca Aê, já calma, você pode ir embora Que o beat para e o apolo te apavora É isso, porque pra mim você é mó cuzão Nunca ouviu emicida, você não é a versão zoião Vocês vão votar pros dois melhores Pra fazer mais um bate e volta aqui Por ordem de rima Barulho para as rimas do apolo Barulho para as rimas do Sousa Barulho para as rimas do Yongi A polo Yongi Bate e volta, palmas pro Sousa Primeira vez pra polo Barulho para as rimas do Sousa Eu quero ver Sérgio Vai, carai Vai, carai Eita também Eita, vai começar a ver Eita, vai começar a ver Eita, vai gerar aquela vibe Levanta a mão daquele jeito, mano Certo? Fazer a lei de amplos MC Que é muito importante Tá bonito de verdade Vem Você falou até de Dandara Mano, eu explico para tu A Dandara respeita a hierarquia Porque nessa terra eu sou Chaka Zulu Mano, você não vai entender Verso bom, você vai retroceder Sou Mano Iraki igual Chaka Zulu E corajoso igual Punta Quintê Ei, sabe não é meu mano Que rimando contra a polu Agora não representa esse gueto Na verdade não é com Chaka Z Cê não ganha nem consigo amigo E se você é com Chaka Zulu Mano, eu explico para a polu Só não rimando agora é mó treta Porque na verdade de youtuber Você é o comemora Porque não improvisa Você só deixa a letra Mano, eu explico para mim Sabe que agora o Vertu é suprime Eu deixo a letra pra fazer o rap Você só faz o rap dos memes Mano, você não entendeu Seu conteúdo não é estático Você falou de quinteto Eu bato em você e no seu quarteto, fantástico Ei, na verdade mano Sabe que você quer falar na batalha Que mata esse quarteto, fantástico Só que na batalha Cê é superficial O máximo que você é O quarteto de plástico Tio, você tá morrendo Com o Apollo, mano Que é instantâneo Por isso na batalha Cê tá ligado Que eu já arranco o teu crânio Eu sou de plástico, né? Cê sabe, eu faço a mensagem Eu sou de plástico mesmo Eu represento quem tropa lá Na reciclagem Mano, você não entendeu O Vertu bom Faço na levada É tipo o plástico E cobre Mas o Young te cobre de porrada Na verdade mano Não te cobre de porrada Se você é do lixão Cê sabe que eu faço com amores Só pra quem entende a referência Hoje no seu caixão Eu vou jogar a gila das flores Mano, você Tô perdendo com o Apollo Cê sabe que agora é prata Porque esse é questão de rima Seu pensamento é ouro O seu é sucata Mano, não é sucata Cê sabe, eu controlo minhas emoções Pode jogar no caixão São tipo um paquizão Só não esquece a feita da campeões Mano, eu sou bom Eu vou adorar O Young Vipersit Eu sou castelo de madeira Também respeitando Um castelo triste Só que cê tá desencaixando No trap leque Sabe não, mano Rimando agora que é sem limite Porque é tipo da leste E eu tô a tortida da gaviões Só que cê traiu o beat Ô, porque Tá morrendo, mano Sabe que você apanha Não tem a manha Se é da leste Batei no Young Gui Gosto mais do que lasanha Ai, família Essa batalha Se ficaram quietinho Deu com o vinho, não deu, mano? Deu Então é isso Vamos manter assim, né? Barulho para as rimas Do Young Gui Apolo Apolo Apolo, próxima Faz palmas pro Young Gui aí, família É Young Gui Tchau